Música Boa noite, começa agora o resumo do dia com as principais notícias que foram destaque nesta sexta-feira. A polícia militar prendeu três homens suspeitos de tráfico de drogas no bairro Santa Maria, em Poços de Caldas, na noite desta quinta-feira. De acordo com a polícia militar, após uma denúncia de tráfico de drogas, os militares seguiram para o endereço. No local, os três rapazes foram abordados. Ainda segundo a polícia, com os suspeitos foram encontrados 22 pedras de craque, um celular e 472 reais em dinheiro. Os três suspeitos, juntamente com o material, foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil. A polícia militar recuperou um aparelho celular furtado em Poços de Caldas, na manhã de ontem, na área central da cidade. Segundo a polícia militar, durante o patrulhamento no centro, os militares avistaram o rapaz empinando uma bicicleta, em meio a outros veículos, sendo então feita a abordagem do jovem. Em consulta ao sistema informatizado, foi constatado que o rapaz já possuía passagem por tráfico de drogas. Mediante suspeita, a PM consultou o e-mail do celular dele no site da Anatel, sendo verificada a existência de restrição de uso para o aparelho, perda, furto ou roubo. O suspeito foi preso em flagrante, o celular foi apreendido e os dois foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil. A Prefeitura de Campestre disponibilizou, na manhã de hoje, o formulário para o processo seletivo para a contratação de técnicos e auxiliares de enfermagem para atuar na vacinação contra a Covid-19. Os interessados devem se inscrever através da internet, por meio de um formulário disponibilizado no site oficial da Prefeitura, campestre.mg.gov.br. Segundo a informação repassada pelo Ministro da Saúde, em reunião com prefeitos na quinta-feira, a vacinação deve começar em cerca de uma semana. A campanha de imunização do governo federal deve ser determinada neste domingo, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, decidirá se permite ou não o uso emergencial de vacinas do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O resumo do dia termina aqui, obrigada pela companhia, eu volto segunda-feira com mais informações, espero por você! Legenda Adriana Zanotto